Música 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 Eu pensava que era Sushi Sushi Música 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 Outro jogo Música Objetivo Música opções opções posso deixar aqui esse lado muito alto não estou gostando pra mim pra mim está muito alto vamos primeiramente testar com bolha não está funcionando oh 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 controle funciona obviamente eu vou jogar de controle por que eu vou jogar que eu não posso ter fato eu não vou jogar de controle new game então não tem tradução outro jogo que eu vou virar pra me fuder ah começamos bem eita não sei mas vou no meio um carro andando devagar parece um cara de bicicleta nossa ai meu filho vamos pra cadeia ai meu filho não passou um carro mais lento esse carro está muito lento meu Deus hum eu estou tendo tudo pra caralho ela está puta pela cara dela está puta ela está brava para o filho dela nossa me louco parece uma mulher vai ser uma mulher eu estou meio exaltado do jogo passado eu vou ficar vendo pelas expressões dos mulheres eu vou ficar vendo pelas expressões dos mulheres isso acabou é isso tem que fazer não eu estou triste agora triste é sono um dos dois calma por aqui ele está sorrindo ele está feliz ah ela está feliz ah porque eu não sei que eles estão começando mas ainda ela fica feliz o que importa ela está feliz né ela está feliz porque está levando o filho para passear o cara fala que foi fechado o cara fala que foi fechado o cara fala que foi fechado nossa estou vendo um zoom do meu vídeo isso não é bom nossa olha isso é pera vamos continuar o jogo é canta o que é o que isso aqui é o que ele gostou ok hum 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 minha mamis mamis hum a conversa está boa hein meu filho você pode acelerar um pouco o passo tá bom beleza eu não entendi nada com nada mas faz espera minha irmã minha irmã não sei que ela é minha mas essa série humana ela me trouxe para um lugar que eu não sei onde que é e tem camas se para o acampamento o jogo se chama acampamento acampamento não tá eu estou falando com o maluco moicano o carro é lento as pessoas são lenta imagina a paparuga acabou jo mas ok baby ai meu Deus vai embora vai embora vai embora não vai vai chorar também vai chorar de verdade vai me deixar ai não caraca mas você tá num passinho hein caralho é isso essa musiquinha olha que tranquila é eu sabia que vai ser eu estou apreciando é boa noite como assim como assim boa noite não entendi já está de noite não sei eu vi isso vai dar tanta merda isso aqui velho eu não entendi porra nenhuma velho uuuh controles ahem tá o tá y flash lanterna b cancelar a interagir que que é ruim eu não sei que é ruim velho que que é ruim mano eu não sei que é ruim tá mapa é esse aqui se vai inventar esse aqui beleza tem mapa então meu bagulho deve ser enorme um pouco tá no lugar tá dormindo estranho tá o jogo vai ser gigantesco tá uhum 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 boa noite boa noite vai com Deus vai com Deus boa noite eu vou dormir eu vou ver que dia amanhã vai ser com uma estrala levantar peso levantar tudo mano porque eu tô chingadinho aqui velho no fone não tô gostando desculpa pelo barulho o que? eu escuto uma risada dessa quando eu vou mostrar de casa é isso é que tá na casa dele começou o jogo já? assim? tem que controlar pra certinha nossa mas ele anda muito calma aí calma aí não sei lá velho não sei lá velho não sei lá velho tá muito trancado tô trancado isso peguei o que? acho que eu peguei não vou até tá não me canso pelo jeito não tem sangue essa música tá muito alta velho pode ser que eu tava com a minha vida cara meu tá no meu amigo velho tava aqui o George tinha uma mistura isso é posso mexer em tudo então eu gostei velho mexer em tudo eu gosto adoro adoro peguei alguma coisa não sei o que é minha mala Vem aqui, garoto! Ele se escondeu? Ah não, velho! Não vai ser jogo que eu tenho que se esconder, né? Ah, mano! Pensei que eu ainda não quero o bicho atrás de mim, velho! Mano, eu acho que passou! Mano! É o Ted matando geral, velho! O Ted não quer nem conversa! Tá, o mistério é que eu tenho que saber como eu vou baixar o bicho. Tá, tem um graveto, uma luz, tá? Tá bom? Posso jogar? Eu quero jogar, posso? Mano, eu quero jogar sozinho. Não quero jogar, velho! Ai, caralho! Nossa! Ah, não! Calma! Ah, mano! Eu tô nem correndo, nem mexendo em nada! Ai, não é ensinando, né, João? Tá ensinando, né, João? Pelo amor de Deus, eu não tô mexendo! Jogo! Jogo! Caralho! Eu tô nem mexendo, não, velho! Tá, então... Eu posso me esconder desse jeito porque o bicho não me pega, tá? Entendi! Entendi mais ou menos! Tá, o bicho vai depender uma lesão também, pessoal! Tá, o mapa eu tô onde? Não sei onde eu tô! Gente, onde eu tô! Gente, onde eu tô! Tá, tem um mapa aqui! Não sei onde eu tô! Roubei o mapa! Escolhi! Acho que não tem esse mapa! Cadê um negócio ali, ó? Embaixão! É, né? Ah, meu Deus! Cortou na cabeça de alguém, velho! Meu Deus! Não é minha mãe, né? Puta merda! Isso que não é minha mãe! Mano, o maluco mal chegou num lugar, velho! É um campamento! Vou provar! Mas o maluco mal acabou de chegar num lugar! E já tem mó merda! Já mataram 20 famílias aí! Não tô gostando não, não tô gostando! Eu posso jogar? Jogo! Eu quero jogar! Aê! Posso jogar! Finalmente! Vamos pro lado que não tem sangue! Aqui também tem isso! Pera aí! Tem um lugarzinho aqui, ó! Aê! Vou jogar! É! Vou conseguir! Não! A janela! Não! 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 Tá, tem um sanguezinho aqui! É muito agradável! Pessoa sem... É! Pessoa sem... Peguei um pano, não sei muito motivo, eu vou pôr para limpar o sangue, mano. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vai limpar o sangue, meu amigo, que você pegou? Ah, é um pano caderno, que pano que é? É um caderno, mano, parece um pano caderno. É um fosquinha, mano, rapaz. Você está levando os velhos e os fosquinhas passaram lá. O que eu estou falando? Olha o som. A história do fosquinha... Está grávida. Esse rapaz, mano, esse cara está com uma cara de pedófilo da porra. Olha a cara desse velho. Nossa, dá um soco na cara. Rapaz, esses caras aí há bastante tempo, até ficou de noite. Comecei a pegar uma filhagem aí. É, mano, seu sim aí, velho. Demórdice. Chegue perto, não. Esse cara é muito... Não, esse cara é muito pedófilo, velho. Meu Deus do céu. Olha a cara desse maluco. Esse doente, velho. O que eu estou falando? Vamos lá. Ah, é o sinho, beleza? É o Ted. É o Ted. É... Vou falar de Ted. Chama ele de Ted. Caralho, peraí. Eu acertei o nome dele. Caralho. Eu sou foda, vai. Já sabia como é o Ted. Ah, mas eu moria do sul ser Ted. Mas o que significa? É o sul ser o Ted. Mas o que significa? É o sul ser o Ted. Eu te amo. Eu te amo também, amor. Eu vou morrer daqui a pouco, tá? Que bonito. Ele se dormiu. Deixou o Ted na sala, né? O Ted vai fazer o que está ali. E apontamos. O que o Ted vai fazer? Esse jogo está muito lento para mim. No meu rosto. Está muito estourinho. Não quero jogar. Olha. O que aconteceu? E fazer uma coisa. Isso. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, tá. Consegui ficar para sempre. Fizeram um ritual que eu nem sei. Ah, que fofo. Acordou. Ah, baby, está chutando ou está morrendo? Não sei. Não, morrendo não. carro e que eu sou é da nascendo o morre da cena bebê fizeram um bagulho que é uma guna nossa aí então sou um detetive que não fica tratado da cidade Mas eu estou sendo um detetivo nesse lugar. Foi o simples fato de descobrir que o bebê na real é o sonho. Deixa eu fazer uma estreia do bebê aqui. Primeira terra descarrega. Primeira terra descarrega. Primeira terra descarrega. Não é ideal. Não conseguiu. Ué. Eu posso voltar agora? Não tem mais aqui. Tem que ver isso. Eu não posso correr. Por que eu não me exameço isso? Por que eu não me exameço? Por que eu não me exameço? Por que eu não me exameço? Mano, que caralho velho. Eu quero ir embora. Posso ir embora? Não quero que eu estou despedaçado não. Eu tenho que ir embora. Eu não me exameço. Eu não me exameço. É a cama aqui. O cara morreu. O que? Pai, paga, paga, paga... Deixa eu só olhar para o outro Não, são 15 ainda 15 minutinhos ainda Boa, sem problema Sem problema Problem Tá, cai certo de cima Agora viva de floresta Tá, não sei o que é grosso Que? Mano, eu juro O corpo se mexeu, eu juro Caraca Mano, tá vivo não, sua porra Mano, tá muito silêncio aqui Tem que eu gostar do silêncio, não gosto do silêncio Eu não gosto do silêncio Faz um barulhinho aí Caralho, cadê a lanterna Tinha uma lanterna aqui Calma, eu tô perdido Calma, eu tô perdido, calma Ah, mano, eu tô empiado, velho Não, corre 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 nessa porra Caralho, velho, tô com medo Mano, bro, tu não vai aparecer na minha frente, né, bro? Só fica andando, né Porque, tipo, tem um NPC andando aqui no mongodinho Qual que é isso que tu fica fazendo? Pelo amor de Deus, não faz nada aqui Ai, tem um galho Ah, eu posso pisar no galho Ah, eu piso na madeira, a madeira é rar Se eu pisar no galho, o bicho aparece Mas não pode aparecer Ah, esses galho é pra eu fuder Tem uma menina aqui Amiga, me ajuda Help É lógica, help Amiga, tá puta, velho Por que tá puta? Mano, tu não viu não que tem massacre, tem morte Fora Ah, mano, a luz dessa casa vai cair, vai cair, vai cair Vai queimar, velho, vai queimar, velho Olha lá a merda, a merda Vai isso, vai, gritando Ah, na hora eles confiaram Ai, o que que aconteceu nisso? O que que aconteceu? O blood é bom, né Sem arreclado Tem muito sangue, blood Sangue Ah, não Ah Ali Tem que falar que ninguém é Nossa, não, vai com muito diabo Olha lá, ele pro lado Uhum 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 Tá Tá bom Tá bom Tá bom Eita, se esse jogo é de pano A gente descobrir as coisas Então eu só vou ter Nossa, vou ter que lá guardar Eu não lembro O que que tava escrito lá Eu acho que Ahn Espera, moça Você pode conversar com ele de novo, moça Eu não vi Acabei de ver o mapa Nossa, eu apertei do que errado Mapa? Não, eu quero Alô Mapa? Mapa? Mapa não tá funcionando Mapa? Mapa não funciona Esse tecladinho Não, 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 não Alô? Alô? Mapa? Alô? Que? Nossa, eu não sei Tá, o mapa não funciona pelo que eu vi Tá, tem... Tem... Tem uma cama Eu não posso abalhar essa cama? Não, eu posso... Eu vou falar... Caraca, que susto Que susto, caralho Não é susto, filho Tá, eu vou ser lanterna Porque eu acho que aqui tá suave O que é o mapa não funciona É o mapa não funciona É o mapa não funciona Tá, eu peguei alguma coisa Hum... Interessante Dinheiro Vamos ver Vamos ver lixar aqui Tá É Entendi Eu tenho que ir pra algum lugar Mas não sei aonde que eu tenho que ir Não tem problema Eu não prestei atenção na mina falando, velho Tem que parar eu sou muito mongolais Vamos conversar com ela Nossa, vamos conversar com ela Vamos conversar com ela Boi, velho Mano, os nomes estão... Que pelo... Ai, por isso que tá trancada Os nomes tem que tá... Não tô vendo essa porra Ele é atrás de mim? Não, atrás de mim não Caralho, eu assento isso aqui? Assento Mano, eu vou pra baixo Caralho, é muito difícil controlar isso aqui, velho Mano, vocês não tem noção, velho Tá muito difícil controlar isso aqui Se eu correr, tipo... Vai abarrem o barulho Mano, eu vou... Eu não sei que... Ai, mano, se tu parou aqui na banheira Meu Deus Calma aí Ai cara, que susto, pô Oh! Oh, xiii Fuck you Calma É... O que é o meu mapa? Ah! Consegui Ah, eu tô aqui Beleza É... Ela falou um nome Não falou? Eu juro que ela falou um nome Cara, agora pra achar Isso é uma briga, velho Ah, tem isso aqui Ah, tem isso aqui Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Alguma estátua Submarino Nossa, eu tô aqui Tem um gatinho aqui Eu vou pra cá Nossa, é uma pata isso aqui, velho Tá, vou vir pra... Eu fui aqui Eu fui aqui Ah, eu fui no lugar que eu vim, né? É verdade O que é isso aqui? Pera, eu vim da onde, cara? Eu acho que eu vim daqui, né? Sei lá de onde eu vim Então, eu tô aqui Hum, vou vim pra cá É, vou vim pra cá Eu acho que... Sei lá, mano Só o jeito É, tudo nos compreendidinho? O que o que tá falando aí? O que o que tá falando? Posso sair? Alô? Ah, tá Não, tem que ter falta uma vez só Tá Tá bom Eu quero um lugar pra salvar Já tá bom, já Tem muito sangue aqui, mano Nossa, mataram alguém no banheiro também, velho Eu deixei... Ah, mano, os caras estavam cagando, velho Mataram os caras cagando Tchim O cara não tem dinheiro pra fazer sem necessidade Ai Tá, mas, mano Eu quero correr, mas eu não posso correr Se eu correr, eu canso Se eu cansar, fudeu Esse aqui Falou? Ah, corre, mano Vambora Vou fazer a lanterna, velho Se foda Tá Tá, minha lanterna Ela gasta lá fora Isso é um mau sinal Isso não é bom Se a lanterna gasta lá fora Eu vou ter que andar sem lanterna Se eu andar sem lanterna Ah, mas fodei Por que do caral dá essa lanterna? Hã? Opa Opa Ei, vamos fechar a tampa Que tá fedendo aqui não Bora Ai, velho O cara fechou a tampa Tô testando pra ver se eu peço alguma coisa Tô testando pra ver se eu peço alguma coisa Tô testando pra ver se eu peço alguma coisa Temos o tempo também tá estranha, né? Tá, tem muito sangue aqui Tá, tem muito sangue aqui Mas enfim, ó Esse aqui tá um bairro da porra, velho Vai, tem esse nicho Tem algum segredo de eu baixar todas as privadas? Abaixar as privadas? Não, as tampas da privada, né? Abaixar as privadas não tem como, velho Mano, eu vou conseguir Eu quero salvar, velho Eu só quero salvar, mano Eu posso? Eu tô com medo de sair, velho Tem o bicho lá fora agora, velho Eu tô com medo Eu não sei se como é o esquema dele assim Ele fica andando Se ele brota ou do nada Tipo, uau Ai, tem gente não, velho Que barulho desse Ai, meu, eu andando, né? Por quê? Não é nada Tá, agora vamos lá Eu acho que eu ia Pro gatinho, né? Pro, 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 pro Negócio de água, né? Vou lá Nossa, tá mais que ela tem cama, velho Se a gente tiver cama ela eu consigo Tá, aqui embaixo Tá Se esse bicho, ele andar na trilha Vai ser bom pra mim Vai ser bom pra mim Eu vou ver ele sempre na trilha Né? Então vai ser bom pra mim Qualquer moto Olha pra trás Tem nada Tem nada Vambora É, bicho no lixo Cheio É um gato Uhum Vai ter que seguir pra porra aqui, velho Passa Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Caralho O bicho não Não se faqueou não O bicho tacou na parede aí Caralho Que susto Caralho Que susto Caralho Nossa Podia abrir Não, não O bicho vai vir, né? Vambora Corre Corre Que susto Vamos É Que susto Vamos Vambora Que susto é que susto plantar graça já o bicho já eu tô isso aqui não tem mais sangue velho caralho mano caramba é um suco alguma coisa não tô vendo coisa já meus passos né nossa tô vendo coisa já nossa aqui no lugarzinho na moral sempre se precisa de uma perna e tudo é suado só tá de boa sem problema sem problema aí três lugares agradável para se dizer agradável e se a comida aqui para não arrancar agora tem uma cama e caminha e caminha que precisava tem uma cama que é esse chique velho que tava comendo velho é o homem tá comendo caralho tomar o cu ai caralho ai 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 arrepiou tudo caralho nossa nossa é que chega a puta que fez com a mão aí que desgraçada na janela então aperte olha o seu cubo dois abraços para você tá bom tá bom dois abraços é uma cama né que eu falo que é uma cama que você passa porra ah salvo jogo bonito bonito jogo salvo tá bom é isso acabou nossa 28 mil meu deus